Estudantes, eu trabalho aqui na Federação, na área de tecnologia para a educação à distância e outras coisas correláveis. Eu sou o Nelson Gomes, estou aposentado da Copela e sou estudante do Direito. Meu nome é João Santos, eu trabalho na Copela há quase 30 anos, daqui a 8 estarei me apresentando e sou presidente do Lions Clube Curitiba Batel. Meu nome é João Lobo, eu fui executivo de vendas da Unilever há muitos anos, agora estou aposentado há 3 anos, me dedicando ao terceiro setor, especialmente ao Lions, onde eu assessoro o governador do distrito do Paraná e também sou o diretor do Lions Portão. Estamos atendendo o convite do Cascais aqui para conhecer um pouco do projeto. Bem, eu sou o Cascais, sou do Lions também, e estou aqui como, vamos dizer assim, provocador da questão da literatura técnica digital. Obrigado, gente. Eu sou o Arthur Oscar Passos, o nome é de Guero, né? Eu sou, aqui na Federação, eu faço parte de uma comissão, sou coordenador da comissão da agroindústria orgânica, que somos produtores de orgânicos, geleia, esquina amarela, tem comercial. E eu tenho uma filha surda, daí a minha grande amizade com o Cascais, e ela, eu tenho fornecido material aqui para a biblioteca, adicionário de livros e uma porção de coisas aqui, e vim conversar com a Vera e ela me fisgou para fazer essa visita ao Lions Portão. Passos. Meu nome é Antônio Borges dos Reis, atualmente sou ouvidor do CREA, mas sou amigo do Cascais há muitos anos, somos conterrâneos de Blumenau, e no período que eu fui vereador aqui em Curitiba, nós apresentamos muitos projetos de lei, com base em algumas ideias do Cascais também, principalmente para as pessoas com deficiência. Meu nome é Luiz Soberto, sou empresário, sou médico, empresário, que é uma empresa que produz material digital, que é a CBT Brasil. Nós somos muito animados com os resultados, pelo baixo custo, facilidade de difusão, aprendizagem visual e principalmente na inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência, facilita muito. E aí E aí